Tramita na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que institui a Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos do Feminicídio. O objetivo é garantir a assistência e acompanhamento adequados a crianças e adolescentes que perderam as mães vítimas de crime de feminicídio. Entre as diretrizes da Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos está o fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. O projeto segue inicialmente para análise da Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, para as demais comissões permanentes da Assembleia Legislativa.